Eu acho que o destaque é uma consequência disso, inclusive, né? Porque, por exemplo, assim... Cara, dificilmente eu ia me destacar como engenheiro, cara. Não tem nada a ver comigo, não sonhava aquilo, não era o que me trazia esse amor. Engenharia civil. É, dificilmente eu me destacaria com isso. Então, o que você, por exemplo, que vivenciou lá há 10 anos, que estudou muito, o que você percebe que em termos de cultura, em termos de educação, lá funciona muito bem e que talvez funcionaria aqui? O que você pode trazer de lá pra cá e a gente utilizar dessa forma aqui, prática? Eu acho que, primeiro, as pessoas não deveriam entrar na faculdade com 18 anos. Eu acho um erro. Porque com 18 anos as pessoas não sabem o que elas querem ainda. E você não vai levar a sério a faculdade como você levaria se você entrar na faculdade com 24, 25. Aqui no Brasil as pessoas têm pressa como se estivessem perdendo tempo. É só comparar. Que tempo está perdendo? 18 anos? O que acontece? No Israel, por uma questão social, você entra no exército, nas forças armadas, eu falo exército, mas você entra nas forças armadas com 18 anos, homens e mulheres. Obrigado. Obrigado. Os homens vão fazer 2 anos e 10 meses, ou 3 anos, aqueles que fazerem só o serviço obrigatório, aqueles que assinarem pra fazer cursos oficiais e tal, vão ficar 4, 4,5, 5, às vezes 6, 7, vão sair lá com seus 20 e tantos anos. Se você faz só o obrigatório, que é a maioria, a mulher vai sair com 20, 20 e poucos, e o homem vai sair com 21, 21 e poucos. O que ele quer fazer quando ele sai de um serviço obrigatório militar? Ele quer viajar, ele quer ser livre, porque durante 3 anos ele não era, entre aspas, livre. Ele voltava pra casa de vez em quando, ele não tem dinheiro porque o exército paga pouco, ele tá na casa dos pais ainda e tudo mais. Então ele vai trabalhar em alguma coisa que dê dinheiro rápido pra ele. Ele vai ser garçom, ele vai ser cozinheiro, ele vai ser frentista, ele vai trabalhar com alguma coisa que tenha uma preferência rápida de ganhar dinheiro rápido, ele vai juntar uma grana e ele vai viajar. A maior parte dos israelenses, jovens, fazem as viagens pós-exército. Eles vão fazer normalmente uma viagem de 6 meses a 1 ano, ou pra Ásia, ou pra América Latina, porque é mais barato. Então eles vão fazer um mochilão ou aqui, aqui América Latina, ou Ásia. Eles vão ir pra Bolívia, pra Colômbia, pra Chile, pra Argentina, pro Uruguai, pro Brasil. Brasil eles vão lá pra Arraial do Ajuda, Morro de São Paulo, Salvador, Porto Seguro, Rio, São Paulo menos, porque não tem muito o que fazer em São Paulo capital. E vão voltar pra Israel, se conhecendo mais, se conhecendo mais como adultos, tendo viajado e tudo mais, e aí eles vão entrar na faculdade. Aí eles vão fazer o vestibular público nacional, e vão entrar na faculdade. Então você tem uma média, na minha opinião, eu não chequei o número específico, mas o número pequeno, mas eu acho que a média de entrada de uma israelense na faculdade é 25, 26 anos. Caraca. E aí ele vai fazer essa faculdade até os 29, 28, 29, 30. E aí ele vai sair e começar a fazer um trabalho. Com outra bagagem. Então assim, eu acho que eu entrei na faculdade em Israel com com 21, porque eu cheguei em Israel com 20, trabalhei um ano, e aí depois entrei na faculdade. Mas eu tinha que fazer o serviço militar obrigatório. Mas o meu caso, me recomendaram, não entre agora nas Forças Armadas, se você conseguir, em um ano, entrar na faculdade, eles são obrigados a esperar. Então com 11 meses, depois que eu cheguei em Israel, eu entrei na faculdade. Aí o exército obrigatoriamente obrigado a esperar, porque eu sou novo imigrante, meus pais não vivem no país, então tem uma série de benefícios. E aí eles esperaram. Mas é porque eu queria me adequar mais ao país. Eu não falava hebraico 100%, então nesses quatro anos de faculdade eu aprendi hebraico, eu estudei inglês, mas eu aprendi hebraico, tive namorada israelense, então você aprende mais hebraico no relacionamento e tudo mais. E aí eu entrei nas Forças Armadas cinco anos depois, ou quatro anos e meio depois que eu tinha chegado no país. Aí sim eu sabia um hebraico fluente que me possibilitou entrar na inteligência da Força Aérea, senão não ia ter como entrar num lugar tão exclusivo e tão difícil de entrar sem a língua. Mas no meu caso foi assim. Só que eu sofri as consequências disso, de ter entrado nas Forças Armadas com 25, quando todo mundo tem 18 anos. Era uma outra visão de imunos também. A comandante da comandante, da comandante da minha comandante tinha 22 anos e eu tinha 25. Estou falando, eu tinha uma sargento, eu tinha um cabo em cima de mim, uma cabo, uma sargento e em cima dela tinha a tenente e em cima tinha a capitã. A capitã tinha 22 anos. Caraca. E qual que era essa... E assim, se olhava para ela, você caiu com medo, baixava a cabeça. Então, e eu tinha 25. Entendi. Então, a maturidade que eles têm depois de passar por um serviço militar onde eles aprendem a respeitar as pessoas, todo mundo usa o mesmo uniforme, todo mundo come a mesma comida. E você tem pessoas assim, diferentemente do que as pessoas pensam, são judeus, muçulmanos, drusos, negros, brancos, todo mundo junto. Por um propósito. E isso acaba igualando um pouco a sociedade. E isso é bom. Porque depois acaba tratando todo mundo igual. Independentemente se a pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, se ela é... Não é mais um fator. Não. Entendi.